Existem hoje em andamento mais de 300 obras em todo o Brasil de saneamento, que são através de repasses de recursos da União pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. A Secretaria também financia, através do programa Saneamento para Todos, investimentos no saneamento básico em todo o Brasil, seja através dos municípios, através dos governos estaduais, através das concessionárias privadas de saneamento ou através das companhias públicas de saneamento.